Quem é vivo sempre aparece, certo? Pois bem, poucos dias depois da derrota acachapante do seu irmão mais novo, Nathan, Nicolás Dias deu uma entrevista bombástica à ESPN americana. E entre outros temas, cuspiu fogo pra cima de Jorge Masvidal, abre aspas. Não fale em batizar o meu irmãozinho, você já está numa posição fodida se me enfrentar. Não se fala assim com ninguém. Esse negócio de BMF, esse é o meu cinturão, você lutou apenas com o meu irmão mais novo. Na verdade, não sei nem se dá pra chamar isso de entrevista, teve mais pra um bate-papo confuso. O repórter Ariel Hawane só conseguiu fazer a primeira pergunta depois de 10 minutos de vídeo. O Nick pulava de um assunto pra outro de forma completamente desconexa. E também me chamou a atenção essa depreciada, mesmo que sutil, que ele deu no irmão pra se exaltar. Logo, o Nate Dias que é o primeiro a dizer que ele é um soldado do exército do Nick Dias. Mas de todo modo, do seu jeitão, ele basicamente desafiou Jorge Masvidal ou Jesus das ruas, que parece não ter mordido a risca e deu uma resposta das mais mornas, abre aspas. Gosto de ter opções, mas gosto ainda mais dos zeros. Ou seja, o cara não se compromete com o desafio e vai pra direção que o pagar melhor. Sobre o jeitão do Dias, que chamou a atenção de muita gente durante a entrevista, ele realmente estava meio distante, desconexo, fora da realidade, ou até iludido em alguns pontos, achando que ainda está no seu auge, com 26, 27 anos. Muita gente que assistiu esse vídeo, inclusive, achou que ele estava bêbado, chapado, ou até já com sinais de problemas neurológicos após tantas batalhas. E confesso que eu também cheguei a pensar isso. Mas acho que não, no final das contas, apesar de estar sim saltando mais aos olhos, esse jeito confuso e incoerente sempre foi a natureza do Nick. Ele é exatamente o espelho do Nate, a maior influência de um cara que não contabiliza a derrota, que se acha o melhor do mundo, que disse publicamente que o mais Vidal estava desistindo da luta no terceiro round. Enfim, Dias plantou uma semente e agora a comoção dos fãs será fundamental pra convencer o UFC a trilhar esse caminho. Havendo demanda, Dana White se desmente sem vergonha nenhuma e bota de novo o cinturão BMF pra jogo, aproveitando essa historinha de vingança familiar. O grande problema pro Nick é que quem começou a acompanhar a MMA nos últimos 7 anos, e acredito que seja boa parcela do público, simplesmente nunca viu o cara vencendo. Vai lembrar que na última luta contra o Anderson Silva já quarentão, o máximo que ele conseguiu oferecer foi entretenimento, né? Deitando no chão, se escondendo atrás do juiz, xingando bastante o brasileiro e por aí vai. E a verdade é que ele não tem o apelo comercial do irmão, que foi visto pelo mundo inteiro em duas lutas contra o Conor McGregor e ainda teve a luta contra o Anthony Petsch de tirar colo. Pra empresa, talvez a própria revanche do Majidal contra o Nate Dia seria mais jogo. Nick é muito querido e cultuado por um fã já mais velho, e saudosista que acompanha o esporte, pelo menos desde os tempos do Strike Force, quando ele conseguiu uma série de 11 vitórias consecutivas. E acredito piamente que esse grupo de pessoas hoje em dia é minoria. Sim, há a chance do Ultimate embarcar nessa narrativa, mas também há a chance de Nick levar uma surra a rede horror e mais Vidal. Ainda mais se esse retorno do ostracismo ser pura e simplesmente motivado pela necessidade de cash. Afinal, Nick Diaz roeu o osso e não fez múltiplos cheques com 7 zeros como seu irmão mais jovem. É óbvio que ele é um bom lutador, tem muita gente que acha ele melhor do que o Nate, mas eles são lutadores muito similares, os treinadores sempre foram os mesmos. Boxe simples, dependendo de timing, jab direto, volume, o jiu-jitsu muito parecido, coração, força de vontade e o uso do gás como arma. Nick ainda é um pouco maior, mais pesado do que o Nate, mas também há dois anos mais velho, já tem 36, e não se prepara para uma luta profissional há 5 anos. Ele ainda gerencia sua própria academia e é fanzaço de um estilo de vida regado por noitada e bebida. Ou seja, durante todo esse tempo é muito improvável que ele venha treinando em alto nível. E mais Vidal, por outro lado, está em chamas, no auge, completo, rápido, potente, agressivo, experiente. Obviamente, seria muito favorito. Mas, francamente, se eu fosse apostar, eu acho que o UFC ignoraria essa entrevista do Nick e a ESPN seguiria em frente com o mais Vidal. As lutas com o McGregor e pelo cinturão dos meio-médios, especialmente se for contra o Kobe Covington, me parecem mais interessantes para a empresa do ponto de vista comercial. Só se, de repente, num futuro, se as coisas não derem certo para o mais Vidal, por exemplo, se ele perder a luta pelo cinturão ou coisa do tipo, o UFC pensa em recriar esse caso de família ou trazer de volta o famigerado cinturão BMF. E, num momento, também, a gente não tem nenhuma evidência. Nada leva a crer que Nick Dias é sombra do lutador excelente que era há 8, 9, 10 anos atrás. E que sua cabeça está no lugar certo e que ele chega com a motivação correta também. E, por mais que Nick e Magidal sejam lutadores da mesma geração, o momento deles é completamente diferente. Então, no final das contas, de repente, é melhor que essa luta nem aconteça. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre essa ressurreição de Nick Dias? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.